Epa! Cheguei! Cheguei pra gente falar de assuntos polêmicos, hein? Tem alguma coisa muito errada nesse Brasil. Aliás, alguma coisa não. Olha, gente, eu já vi tratamentos dentários com preços assustadores. Uma boca como a minha, por exemplo, você vai gastar aí uns 50, uns 60 mil. E assim mesmo, já é uma das bocas mais caras que fazem por aí. Não é? Não, não é. Porque a boca mais cara que eu já vi alguém fazer é a do deputado Marcos Feliciano. O parlamentar gastou do nosso dinheiro, tá? Do nosso dinheiro, 157 mil reais pra cuidar dos dentes. Olha isso. Bom, bem-vindos, bem-vindos. Entra, fica à vontade. Senta aqui lá na história ou senta pra não cair. Porque essa é de lascar. De lascar. E vai respondendo aí. Qual foi o último orçamento de dentista que você fez? Se é que você fez. Porque o país tá ficando desventado, né? As pessoas mal têm dinheiro pra comer. Porque é uma lástima o que tá acontecendo no Brasil. Tanta roubalheira que não sobra pra nós. O povo cuidar dos dentes. Ai de mim se não fosse artista. E se não tivesse parceiros e permutas e a TV por trás. Ai de mim. Eu entendo isso, viu gente? Eu sei muito bem. Eu tô na sociedade. Eu tô no meio. Eu sei muito bem como aquelas coisas estão funcionando, tá? Acho inadmissível. Mas enfim. A fonte dessa notícia é o jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Câmara dos Deputados paga 157 mil reais por tratamento odontológico de Feliciano. Valor foi reembolsado a pedido do parlamentar. Ele disse que sofria de bruxismo e que não há crime no repasse. Segundo Feliciano. Crime é qualquer crime. Mas eu gastei e eu quero receber. Mas o valor que eles podem receber é até 50 mil. Quando passa de 50 mil, precisa ter uma aprovação dos deputados. Então, todos eles falaram. Ai, eu passo tão marcos Feliciano. Vamos aprovar, tadinho. Coitadinho, gastou 157 mil. O povo paga. O que é 157 mil, gente? Aprova isso aí. Não é nada. O povo ajuda. Nós somos muito caridosos, né? Ó, ele tá na boca que nós pagamos. Bom, vamos lá, gente. Rio de Janeiro. O deputado Marcos Feliciano, do Podemos, solicitou em abril um reembolso de 157 mil reais à Câmara dos Deputados para cobrir gastos referentes a um tratamento odontológico. A justificativa do parlamentar para o pedido aprovado pela Casa foi a necessidade de corrigir um problema na articulação da mandíbula e de fixar as coroas e implantes. As informações foram publicadas no domingo pelo jornal O Estado de São Paulo. Rejeitado inicialmente pela equipe técnica da área de perícia da câmera, quer dizer, ele já tinha pedido, já tinha sido recusado, o pagamento foi aprovado depois de Feliciano recorrer e apresentar um laudo do seu dentista. Que dentista legal! A primeira avaliação identificava que havia problemas na prescrição dos procedimentos e que o valor do tratamento era incompatível com a pré-estabelecida pela Casa. Após a reconsideração, sete parlamentares da mesa de diretora aprovaram o gasto. Ih, bocão, hein? Boca de ouro! Há um estado, São Paulo, Feliciano disse que sofria de bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes, né? Durante o sono. Isso traz consequências à saúde, é verdade. Condição que não deseja pra ninguém. Mas tá sim, ó, de gente com bruxismo que não gasta 157 mil na boca. Ele também argumentou que enquanto político e pregador, olha que absurdo, enquanto político e pregador da palavra de Deus, ele usa a boca como ferramenta. Blalalala! Gente do céu! Então ele precisa da boca, né? O pagamento do tratamento de Feliciano ocorreu porque deputados têm direito a plano médico da Caixa Econômica Federal e também podem pedir à Câmara que reembolse despesas com tratamentos médicos e odontológicos. Até aí tudo bem, perfeito. O teto para que isso ocorra de forma automática é até 50 mil reais. Solicitações que ultrapassam esse valor, né, de 50 mil, precisam ser aprovadas, como ocorreu com o pastor. A reportagem, Feliciano assumiu que o tratamento odológico ficou caro e pontuou que havia encontrado orçamentos ainda mais custosos do que o escolhido. Ele argumentou que precisava do procedimento e que os parlamentares dispõem da possibilidade de reembolsos. Prova de que não há crime em seu pedido. Procurado pelo Globo, o deputado disse que já havia respondido aos questionamentos do Estado e que não faria novos comentários sobre o tema. É, Feliciano, você pode até não fazer novos comentários e não responder à imprensa. Mas ao povo, eu acho que você precisava dar uma explicação mais plausível. Entendeu? Feliciano, eu conheço milhares de pessoas que fizeram exatamente o que você fez na sua boca e que não gastaram nem um terço desse valor que você gastou, que foi de 157 mil reais. Você poderia gastar até 300 mil, desde que saísse do seu bolso, Feliciano, esses 300 mil. Você poderia gastar 500 mil, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas esses 157 mil foram pagos com dinheiro da Câmara, ou seja, com dinheiro do povo. Com tanta gente na miséria, com tanta gente passando fome. Você não tem vergonha, Feliciano? Você não tem vergonha de gastar 157 mil reais, pedir reembolso, sabendo que esse dinheiro vai sair do povo. Um povo carente, um povo necessitado. Um povo que está na miséria. Não te dói o coração? Você é pastor e Deus não tocou no seu coração? Hein, Feliciano? Ainda que você tivesse direito, procurasse um orçamento mais barato que você ia achar. Ah, ia. Quer que eu te apresente um dentista que vai te fazer muito mais barato do que isso e vai corrigir seu problema? Eu te apresento e qualquer um de nós do povo podemos te apresentar. Desculpa, Feliciano. Desculpa. Como povo, eu estou indignada. Como povo, eu digo, você não me representa. Como povo, eu digo, você deveria sair desse cargo. Porque isso é desumano. Isso é desumano. Você olhar para trás e ver famílias inteiras pedindo esmola na rua, em farol, vendendo latinha para comprar comida para os filhos. Porque não tem o que comer em casa. E você gastar 157 mil reais na sua boca. Pessoas públicas como você iam conseguir de graça. Qualquer dentista ia te fazer, como eu faço. Eu tenho uma boca de quase 80 mil reais e não gastei nada. Porque eu tenho parceiros, porque a gente busca amigos, porque a gente não tem condições de ficar fazendo essas coisas assim. Você é um nome. Você é o Marcos Feliciano. Qualquer dentista que você procurasse uma parceria ia fazer de graça essa boca. Por que você não me procurou que eu te dava um dentista que ia arrasar na sua boca, ia te deixar maravilhoso e de graça. Você podia ter usado esse dinheiro para outra coisa em favor do povo. Agora, dizer que não é porque eu sou parlamentar, eu sou deputado, eu prego a palavra, eu preciso rir no púlpito. Eu vou ter que rir esses dentes. Ah, Feliciano, por favor. Que vergonha de você. Que vergonha de você. E olha que isso deve dar, né? Isso é a ponta do iceberg. Tá? E se a gente não denunciar esse tipo de coisa, ninguém nem fica sabendo. É por isso que eu estou aqui. Porque as pessoas precisam saber. As pessoas precisam comentar esse vídeo. As pessoas precisam fazer a sua parte, que é ajudar a denunciar. Que é compartilhar esse vídeo. Para que todo mundo saiba quem é você e o que você está fazendo. Porque você deve satisfação ao povo. Você pode não querer dar entrevista para a imprensa. Mas para o povo você tem que dar. Eu estou indignada. Indignada. Porque se eu fosse uma parlamentar, eu jamais gastaria 157 mil na minha boca para fazer nenhum tipo de tratamento. Primeiro porque você tem condições de conseguir isso de graça. Você não tem nenhum amigo influente. Nenhum amigo que é dentista, que poderia te ajudar a fazer esses dentes. Sem precisar usar o nosso dinheiro. Eu consigo para você. Não tenho mais palavras. Eu não sei. Olha, a minha raiva é tão grande. Que eu estou até passando mal, cara. De tanta raiva. É desumano. É desonesto. Você pode não ter cometido um crime oficial. Tá? Mas um crime moral, Feliciano. Você cometeu. Um crime moral, inadmissível, inaceitável. Inaceitável. Eu duvido que quem votou em você, que confiou em você, esteja a favor do que você fez. Você poderia ter gastado todo esse dinheiro, mas não pedi reembolso. Para que o povo arque com a sua inconsequência. Nota zero para você, Feliciano.